Gente, os números são alarmantes. No Brasil são 13 mulheres mortas todos os dias. No Paraná, vamos colocar em dois dias, foram três mulheres mortas aqui no nosso estado. Teve aquele caso lá de Telemaco que nós mostramos pra você, lembra disso, na região dos Campos Gerais, né? De uma empresária morta a golpes de faca pelo ex-marido contra quem ela tinha uma medida protetiva que não adiantou. E aqui na Grande Curitiba, mais dois casos. A violência contra as mulheres só cresce, veja. Que não foi identificada oficialmente na frente dessa empresa. E essa mulher, segundo alguns moradores, ela ficava perambulando pelas ruas aqui da cidade. Recentemente teve presa, inclusive, por envolvimento com um assalto. Deixou a prisão e morava aqui no bairro. Ela foi atraída pra este local. E hoje pela manhã, o vigia, o homem que cuida da empresa, que chegou ao trabalho, encontrou ela caída nesse ponto aqui. Sim, um crime de homicídio. Ela foi assassinada com algumas facadas pelo corpo. Ela ainda não está identificada, né? Mas as diligências preliminares nos indicam que era uma moradora de rua, usuária de drogas, vivia aqui nas proximidades. E agora a gente vai ter que tentar, estamos tentando descobrir o que pode ter acontecido, o que pode ter motivado esse fato. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana, também violência contra as mulheres. Adriana Oliveira Borges, que tinha 44 anos, foi encontrada morta no último domingo. Segundo as informações da polícia, o corpo dela estava enrolado na espécie de um tapete. Não há indício de que houve um crime passional, um feminicídio. Há indício, sim, de que como ela seria usuária de drogas, ela teria se envolvido em uma desavença, em uma briga com alguém. E em decorrência disso, ela foi assassinada. Ou na sua residência, ou em outro local. Acreditamos que duas, três ou quatro pessoas possam ter participado desse crime. Obrigado.